Atendimento às crianças estrangeiras em uma unidade de pronto atendimento em Salvador, Bahia, Brasil. Introdução A enfermagem com os demais profissionais de assistência à saúde empenha-se para favorecer um tratamento acolhedor, livre de danos e focado no cuidado holístico ao paciente, especificamente ao paciente estrangeiro pediátrico. A atenção profissional deve considerar a cultura pertencente. O objetivo é compartilhar a experiência do atendimento à criança estrangeira em emergência e urgência em uma unidade de pronto atendimento. O relato de experiência, eu enquanto enfermeira da emergência pediátrica em uma UPA, observo a frequência de crianças estrangeiras usuários no serviço. Quando chegam na UPA, após preenchimento da ficha, é encaminhada para a classificação de risco, sendo atendida por um profissional enfermeiro ou enfermeira. Para uma entrevista acolhedora e sistematizada, com perguntas-chave aos genitores responsáveis, sobre tempo de adoecimento, tratamentos anteriores, medicamentos em conjunto, em uso em conjunto com os dados colhidos na verificação do peso, do estado neurológico para a idade, temperatura e frequências cardíaca e respiratórias, que servirão de parâmetro para o tratamento. A criança, em questão, com idade de um ano, apresentava hipertermia já há uma semana, devido a um tratamento incompleto de lesões de pele por picadas de inseto, que evoluíram para uma celulite extensa em ambas as pernas. Apresentava também um estado higiênico precário e uma desnutrição grau leve. Em seguida, ela foi encaminhada para o consultório, onde os demais profissionais e a equipe estavam a postos. Mantendo uma parceria de humanização durante o atendimento, junto à criança e à família, é possível identificar a satisfação da família durante o atendimento, mantendo uma comunicação e prestando informações necessárias, facilitando as tomadas de ação da equipe. O internamento foi realizado após a coleta laboratorial, teste rápido COVID-19 e porção de acesso venoso para a administração de sintomáticos e antibiótico-terapia. Conclusão. Considerando o público estrangeiro como usuário eventual da UPA, no acolhimento desta clientela, percebo que a diferença de idioma deve ser ponderada para um atendimento multidisciplinar efetivo dos genitores e da criança. Palavras-chaves. Assistência de enfermagem, criança estrangeira e SUS. Assistência de enfermagem, criançaim. Assistência de enfermagem, criança,